As escolas estaduais em campos continuam em greve, 60% dos professores continuam de braços cruzados. Ainda essa semana, a Secretaria Estadual pode apresentar novidades à categoria. Enquanto isso, alunos se sentem prejudicados e sem saber como será o restante do ano letivo. Tatiane está no terceiro ano do ensino médio na escola Francisco Salles, que está em greve. Ela apoia o movimento dos professores, mas está preocupada com o futuro. Eu fico preocupada, de uma certa forma, com o vestibular que vai estar no final do ano, mas é necessário. Há mais de três meses, os profissionais estaduais de educação em campos estão em greve. Algumas escolas já foram ocupadas. Os professores também passaram mais de uma semana na sede da Coordenadoria Regional de Ensino. Na época, eles deixaram estes locais depois que conseguiram, em acordo com o governo, eleições diretas para diretores e modificações nas regras para a perícia médica. Mas 60% deles ainda não retornaram ao trabalho, pois ainda tem uma série de reivindicações. Olha, a gente tem a questão da implementação de um terço da carga horária. A gente também não avançou em relação aos porteiros, vigias, serventes, pessoal da manutenção escolar em geral, de serviços escolares em geral. E também a questão de um reajuste, precisar um reajuste, porque dois anos sem reajuste, a categoria está realmente no sufoco. No início do mês, a Secretaria Estadual de Educação divulgou uma nota à imprensa informando que deu início a um processo administrativo para demitir 146 professores em greve. A representante do CEP disse que a greve ainda é considerada legal. A greve não foi julgada ainda. O que a gente teve foi a suspensão da liminar, que não penalizou o corte do ponto até o dia 14 de junho. A partir do 14 de junho, o juiz deu um parecer, suspendeu, e o CEP entrou com uma medida cautelar suspensiva, pedindo que se revogue, porque nós estamos em negociação, como o governo afirmou lá atrás, para dar essa liminar positiva.